Hoje nós vamos falar aqui sobre febre em cães, no nosso canal do Podpets, nós vamos falar sobre como saber se o seu cachorro está com febre. É muito comum as pessoas perguntar, eu acho que o meu cachorro está com febre, o nariz dele está quente, será que ele está com febre? Na verdade, o cachorrinho, toda vez que você pegar na barriguinha dela aqui, se você botar a mão aqui, vai estar quente. Por quê? Porque a temperatura dele é 38,5, 39, a gente tem a nossa 36,5, sempre o cachorrinho vai estar mais quente. Agora, pode ser também, às vezes, que o seu cachorro foi para o pet shop e teve que andar no sol um período com ele e ele estava quente. E isso, na verdade, estar quente não quer dizer que o cachorro está com febre, ele pode estar com 39,5, temperatura normal é 38,5, pode estar com 39,5 e ele então está com febre. Nós vamos falar aqui os principais sintomas clínicos de febre. Temperatura elevada é um deles, normalmente a temperatura do cão é 38,5, 39,2, até isso ele não pode falar que está com febre. Ele está agindo, o cachorro fica prostrado, para parado, quietinho, não quer fazer nada. A perda de apetite, o cachorro para de comer, anorexia, que a gente chama isso aí, que é falta de apetite. O cachorro para de comer, para de beber água, fica quietinho, não está alimentando, mesmo se você der uma coisa muito gostosa. Eu faço muito para fazer um teste, o que ele mais gosta. Tenta dar um petisco para ele, para ver se realmente é aquele petisco que ele vai comer. Se ele não comer, porque tem algo de errado mesmo. Perda de apetite, tremores, ou calafrios. O cachorro começa a tremer, ou mesmo em caso de temperatura de muita hora, ele começa a ter, às vezes, enquadrar em quadro de convulsão. O cinco é a respiração acelerada, ele começa a respirar com mais ofegante, sendo um caso mais avançado, quando a temperatura estiver muito alta, quando a febre estiver muito alta, pode ser que ele comece a ter problemas neurológicos. O vômito ou o diarreia, que também normalmente são problemas relacionados, são diretamente relacionados com a causa. Na verdade, a febre é um sintoma clínico, e ela é até bom, você saber, porque se o cachorro está com febre, é bom, porque está denunciando que tem alguma coisa de errado com ele. A causa da febre são muitas, são variadas. Pode ser uma gastroenterite, pode ser uma virose, uma infecção bacteriana, pode ser uma cistite, pode levar à febre. E alterações no comportamento, mudanças de comportamento, como irritabilidade ou agitação, também podem ser sinais de febre. Mas o que a gente tem que fazer? Aproveitar, que o animalzinho está com a temperatura alta, às vezes chega um cachorrinho no meu consultório, só de olhar para ele eu sei que não tem febre. Eu falo que febre é um conjunto de prostração, anorexia, que é a falta de apetite, e temperatura alta. Isso é o conjunto de febre. E aí vem outros efeitos mais colaterais, como os produtos subneurológicos, quando o quadro vai avançando muito. Você notou que o seu cachorrinho está com febre? A única maneira de medir a temperatura do cachorro é através do termômetro. Tem que usar esse telepômetro mais de plástico mesmo, que não é aquele de quebrar. O usa, coloca lá e você vai avaliar. Se ele estiver até com 39, 39.2, dificilmente ele vai estar com febre. Mas se ele também estiver comendo, você pode descartar a hipótese que ele não está com febre. Se ele estiver alimentando, não está com febre. Se ele não estiver prostrado, estiver brincando, alegrinho, o cachorro chegou aqui balançando o rabinho, ele não está com febre. É quase um dos parâmetros mais importantes da veterinária, é a temperatura. Mas, porém, a gente já está mais acostumado, só de você olhar o cachorro, chegou no ambiente, a gente sabe que a Melissa está aqui. Ela está quietinha, ela é muito acanhadinha, mas ela não está com febre. A gente sabe que ela não está com febre, porque ela está em pé, está mais ativa. Eu sei claramente quando ela está com febre. Então, os sinais de febre são esses que nós falamos aí. Nós vamos repetir aqui, para vocês aqui, os sinais todos, para a gente poder dar uma avaliada aqui em todos eles. Repetir para a física bem clara. Temperatura elevada, letargia, perda de apetite, tremores de vulcadafrídeos, respiração acelerada, vômitos de diarreia e alteração de comportamento. O que você deve fazer quando o cachorro estiver com febre? Levar ao veterinário, para saber a causa primária, o que está causando a febre, para ir direto do problema da temperatura alta. E é muito simples saber se o cachorro, saber se um exame clínico é o suficiente, às vezes, para a gente detectar qual é a causa da temperatura alta. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Hoje foi um vídeo curtinho, nós falamos só de febre e os sintomas da febre. Mas isso é importante para você que não é veterinário, que tem um cachorro em casa e fica achando que está com febre, é só ligar para o seu veterinário, pergunta para ele, fala assim, olha, eu estou aqui com o cachorrinho aqui, ele está mais quietinho, está mais, está aí, está aqui. Às vezes, para o telefone, você vai me contar e eu sei se você está com febre ou não. E, na verdade, lembra disso. É prostração, o cachorro fica prostrado, não brinca. Anorexia, que é falta de apetite. E temperatura alta, são os três que você pode avaliar aí, para ver se realmente é febre mesmo. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um okzinho aí, dá um likezinho, compartilhe o nosso vídeo aí, para ajudar aí na defesa dos nossos animaizinhos, né, e cuidar deles com saúde, e que eles possam viver aí o tempo que eles têm para viver, que é em torno de 20 anos de idade. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.